Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal do Tempo de Fã No meu filme, o filme é o filme do Samuel L. Jackson do Suízo, o elenco bem conhecido do filme Vidro Vidro é um filme que tem suspense, é um filme de super-herói O primeiro filme foi, é o terceiro filme O primeiro filme foi em 2000, corpo fechado O segundo filme foi em 2017, fragmentado Tem uma trilogia, tem três filmes, vai passar o terceiro filme O filme Vidro, o vidro é o terceiro filme O filme Vidro contou com um orçamento de 20 milhões O filme é cada bilheteria no cinema, 247 milhões Teve uma ótima bilheteria no cinema E o filme contou com uma crítica de 36% no site de crítica Rota Matóis No site de crítica, 36% no filme teve crítica No elenco teve Samuel L. Jackson, Bruce Willis, um elenco bem conhecido Sinopsis Que é a Vi Gruber, um homem de 24 personalidades diferentes Passa a ser perseguido por David Doe, o jogo de gato e rato entre um homem inquebrável E a fera influenciada pela presença E Lichy Prince, uma manipuladora de seus encontros Que guarda a segredo sobre os dois Vidro é um filme de 2019 É um filme de suspense e super-herói Que tem um elenco bem conhecido Bruce Willis e Samuel L. Jackson Conhecido por vários filmes ótimos Vidro, o nome original do filme em inglês é Classes É um filme de 2019 Se você gostou da notícia, se inscreva no canal Tente ter fã Quando for sério Até a próxima Tchau Se inscreva no canal E tchau